Oi, eu sou o Léo e hoje eu vou falar sobre como achar, né, como procurar casas e apartamentos para compra ou aluguel, né? Tem muita gente que tá saindo de casa, né, gente? Tá querendo saber como que faz. Seja pra vir pra cá, tá? Vila Velha Espírito Santo ou pelo Brasil todo. Isso é um vídeo geral de dicas de onde, o que você vai procurar, onde é que você vai procurar, como que vai fazer. As pessoas ficam perdidas, né? E mesmo quem também já é macaca veia, às vezes, falta ali uma dica interessante como essas que eu vou dar. Gente, primeiro, eu vou falar assim mais, é sobre alugar, né? O que a maioria das pessoas faz é alugar, porque a gente não tem o dinheiro, né, meu filho, pra comprar. Quando você for alugar, o processo é bem parecido com os dois, mas é porque comprar tem, assim, um segredinho a mais, se você quiser pegar uma vantagem, né, de dinheiro. Mas, enfim, uma dica bônus. Bora lá. Gente, é uma coisa simples, tá? Que eu quero falar aqui nesse vídeo. Não é coisa complexa, não. Alugar, gente, olha, você tem a opção de procurar no OLX, tá? Maravilhoso, OLX. O OLX, você entra lá na... Pode entrar no site oficial mesmo, OLX, e aí você entra na categoria imóveis, né? E aí, na categoria imóveis, você vai ver lá de tudo quanto é imóveis, né? Alugando, vendendo, né? É uma loucura. Só que aí você usa os filtros, né? O OLX, eu gosto muito de usar o OLX, principalmente, assim, pra questões de aluguéis, né? Pra procurar, é muito bom, porque aparece muita opção. E aí você filtra, você filtra pelo bairro que você quer. Porque se você tá dentro de uma cidade, aí você vai ser confuso, né? Ah, eu vou morar, eu vou morar onde? Um monte de bairro, um monte de casa, um monte de apartamento, um monte de trem, é uma loucura. E assim, gente, quando a gente pensa em Deus ali, que vai aparecer uma coisa boa pra gente, a gente atrai essa coisa, só que a gente tem que ir atrás dela. E no OLX, a gente acaba encontrando muita oportunidade, tá, gente? É muito bom, a gente sempre tá olhando, né? Futucando. Então fica aí a opção, né? Tanto pra compra, quanto pra venda. Dá uma olhadinha sempre no OLX, filtre, use e abuse dos filtros. É muito bom, porque você acaba encontrando em bairros mais específicos que você quer, em ruas mais específicas que você quer. Filtrar por rua não dá, mas aí você filtra o bairro e vai abrindo os links, vai olhando no final dos anúncios de imóveis, geralmente costuma ter a rua. Não tem o número, mas tem a rua. Aí você já tem uma ideia ali de onde é que você quer ficar, né? Se é um lugar que te agrada. Isso é muito bom, gente. Um outro lugar também que eu dou dica pra você que tá querendo sair de casa, né? Então tá pra comprar, pra comprar um lugar. É o Marketplace do Facebook. Também não é uma má opção. Inclusive no Marketplace do Facebook você encontra mais anúncios particulares do que anúncios de imobiliárias, né? Coisa que eu nem citei, inclusive, no do OLX. O OLX, gente, tem muito anúncio de imobiliária. Não que não tenha particular. Tem particular também. Mas tem muito anúncio de imobiliária. A maioria das pessoas, quando quer sair de casa, tanto pra comprar quanto pra alugar, quer comprar o alugar particular, né? O que é o particular? É você chegar e conversar com o proprietário. E aí você fazer um acordo, né? Geralmente acaba sendo sempre um pouco mais arriscado, né? Quando você mora particular, assim, gente... Aí agora já tô até falando coisas pessoais, né? Mas é um pouco ruim, porque o dono pode ter uma chave. Ele pode entrar na sua casa se ele quiser. Sempre tem uns perrengues, assim, sabe? Essas coisas ruins de morar, né? Alugar em particular. Que você cria uma relação com o dono, né? E a imobiliária é muito ruim, porque você tem que dar dinheiro pra imobiliária. Tudo é um trâmite que fica ali, um intermediário. É horrível. Mas a segurança é muito melhor, né? Porque você não tem que ficar batendo o boco, conversando com ninguém. É uma coisa toda automática, sabe? Mas acaba saindo mais caro. Tanto pra venda quanto pra aluguel. Enfim, dado essa explicação, uma outra opção que eu dou é o Marketplace do Facebook. Muito boa também. Você vai no Facebook, entra ali no Marketplace e coloca apartamento, casa. E aí, tem também as categorias. E aí você vai dar uma olhadinha nas coisas que tem na sua região. Às vezes, o que está no Marketplace do Facebook não está no LX e vice-versa. Então, por isso que é sempre bom olhar esses dois lugares, né? E pra completar a dica que eu tenho pra dar, de lugares pra se procurar, casas e tal, apartamentos pra alugar ou comprar, a última dica que eu dou de lugar seria o Zap Imóveis. Que eu gostei muito também. Inclusive, é onde eu estou morando, eu encontrei pelo Zap Imóveis. Não sei porquê, não achei no LX, não achei em outro lugar, mas achei no Zap Imóveis. Então, tem umas imobiliárias, uns lugares em que eles colocam nos lugares meio escondidos, sabe? Então, é bom olhar. Então, o Zap Imóveis, Zap Imóveis. É um site também, tá? Assim como o LX, muito parecido. Você vai colocar lá o filtro de qual é o bairro que você quer. É bem parecido com o LX, só que é um site só pra imóveis, né? E aí, as imobiliárias e algumas pessoas particulares também cadastram lá. Mas no Zap Imóveis, a maioria é imobiliária. E aí, você encontra coisas também. É bem interessante. Eu achei esse apartamento aqui onde eu tenho dois anos que eu estou morando aqui de aluguel, né? Eu pago tudo já com domínio, com tudo, dois mil reais. Mas é um lugar que eu gosto muito, gente. Muito, 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 muito. Assim, foi Deus que voltou na minha vida, sabe? Porque é muito bom morar aqui. Perto de tudo, praticamente em frente à praia. É maravilhoso, né? Aqui em Vila Velha Espírito São. Três quartos, três banheiros. Assim, tudo é pesquisar, tudo é olhar. A última dica, no caso, de dicas online, acabou, tá? Essa é que eu tenho pra dar. Uma outra dica que eu dou, se você tiver oportunidade, se você já morar, né, próximo ali dessa cidade ou desse local, comece, gente, a andar, principalmente a pé, nos bairros, nos lugares que você tem interesse de morar. Porque muitos moradores colocam plaquinhas, né? Tem moradores, isso é uma coisa de 1909 e Baulim, mas o povo ainda faz isso hoje em dia, né? Coloca a plaquinha, vende-se, aluga-se, e coloca o número de telefone embaixo. Isso é muito bom, gente. Porque aí você pode encontrar uma coisa que não tem em lugar nenhum. Só vai ter ali naquela placa, né? Foi, inclusive, o primeiro apartamento que eu morei. Que foi um apartamentinho, assim, que eu tenho um apego emocional, né? Uma nostalgia, uma coisa muito gostosa. Foi o primeiro lugar que eu saí, assim, pra morar, assim, eu sozinho. E foi muito gostoso pra morar sozinho, aquele apartamento, eu amei. Era um apartamento de um quarto, não era uma kitnet, era um apartamento de um quarto. Muito gostosinho, num lugar que eu gostei muito. E eu achei assim. E foi 450 reais. Gente, muito baratinho, gente. Ai, foi um sonho, assim, que eu vivi, sabe? Porque foi uma fase muito gostosa da minha vida, aquele apartamento. Eu gostei muito. E foi particular, foi totalmente particular. Todo mês eu pegava o dinheiro, dava na mão do proprietário, sabe? E tinha lá um papelzinho, um contratinho. Mas o dono do imóvel era um senhor também, idoso. Aquela coisa, assim, que você faz bem na amizade, não tem? Ai, foi muito bom. Ixi, eu amei. Porque também eu sou uma pessoa muito fácil de lidar, né, gente? Então, eu não tenho problema com nada. Não mexo com coisa errada, não faço nada de coisa ruim. Então, todo mundo, as pessoas gostam de mim. Então, foi maravilhoso. Foi um ano. Foram literalmente 12 meses ou 13 meses que eu fiquei nesse apartamento. E foi incrível. Eu só saí porque eu precisava de espaço. Não tinha como eu atender mais clientes naquele lugar. Por causa do espaço e tudo mais. Mas foi muito maravilhoso, né? E olha pra você ver como é que é Deus, gente. Foi Deus. Eu tava passeando, passeando não. Eu tava andando à procura de apartamento. Eu fazia assim, gente. Eu pegava as ruas e eu ia andando nas ruas, assim. Não tem? Imagina o Google Maps aí. Abra o Google Maps. Aí, não tem as ruas? Eu ficava assim. Aí, eu ia até o fim da rua. Aí, eu virava. Deixa eu andar nessa rua aqui agora. Eu virava lá na frente e ia andando, assim. Não tem? E aí, dessa forma, eu fui encontrando placas. Eu fui ligando. Eu fui conversando. Eu fui entrando em alguns apartamentinhos pra olhar. Mas aí, na hora que eu cheguei nesse, eu falei, gente. Perto dos trancos que eu gosto, que eu preciso. Quatro cento e cinquenta reais. Acabou. Tudo bonitinho. Um lugarzinho escurinho, assim, sabe? Era bem escurinho, assim. Mas, perfeito pra mim, gente. Amei. Nossa. Foi Deus que voltou na minha vida. Eu amava. E foi tudo, né? Então, é a gente olhar, pesquisar. Hoje em dia, como eu já moro aqui há dois anos, eu, com certeza, quando eu for olhar alguma outra coisa, eu também vou olhar online e também vou olhar andando. É gostoso. Se você tem essa oportunidade, é gostoso. Você vai andando na rua, né? Assim, bem assim. Tipo passeando mesmo, olhando. Às vezes você acha uma placa. É legal. Aí, assim, gente. Pra fechar o vídeo, o que eu tenho pra falar aqui, é a questão da compra, né? Do imóvel. É a dica, assim, que eu ia dar. Se você vai comprar um imóvel, gente, gente, muita atenção, presta muita atenção, né? É uma coisa muito séria isso. Comprar um imóvel não é brincadeira, né? É o lugar que você vai passar o resto da sua vida ou que você vai comprar e depois alugar, né? Pra outras pessoas pagarem, você vê. Enfim. E é muito dinheiro, né? Eu não vou nem entrar em questões de financiamento, esses treinamentos. Isso aí, cada um faz o que quer da vida. E o que pode também, né? Claro. Dentro das suas possibilidades. A dica que eu tenho pra dar é assim. Se você puder conseguir comprar o imóvel diretamente com o proprietário, gente, de forma particular, no caso, maravilhoso. É sempre muito bom. Você sempre vai conseguir um desconto a mais. Sempre é muito bom fazer assim. Mas, gente, pelo amor de Deus, quando for fazer uma coisa assim particular, tem que ser tudo registrado em cartório. Tem que estar... De qualquer uma das duas formas, tem que ser tudo registrado no cartório. Mas tem que ser uma coisa muito bem feita, tá, gente? Registradinho no cartório, né? Recibo, compra e venda, tudo certo. Tem que saber se aquele imóvel tá no nome daquela pessoa mesmo. Se IPTU, se as coisas tá tudo pago, né, gente? Se aquela pessoa não tá com o nome sujo, se aquele troço, se aquele imóvel não tá financiado lá não sei aonde. Às vezes você vai pagar pra pessoa, a pessoa pega e se lasca no mundo com dinheiro e deixa aquele imóvel lá ainda pendente de pagar. Gente, é um B.O., sabe? Comprar particular é muito bom. Perfeita também, não tem problema. Mas tem esses probleminhas, assim, sabe? Que você tem que ser muito esperto, né? Igual minha avó, quando ela veio morar aqui, a gente comprou particular. Né? Ela deu 160 mil no apartamento dela. Acho que foi 160 mil, 165 mil. Então, assim, foi muito bom. Um apartamento gostosinho, gente. Dois quartos, lindinho. Uma localização boa, né? Perfeita, uma localização boa. Muito gostosinho. Um condomínio bom, sabe? 165 mil. Ó, meu pai do seu, hoje em dia o apartamento ali deve ser uns 200 mil. E fora que, ainda mais igual da minha avó. Da minha avó, tudo arrumadinho, tudo lindinho, tudo na porcelanato. Mas, então, acaba saindo sempre mais caro, né? Quando você vai fazendo a imobiliária. Mas também é muito bom, tá, gente? A gente tem que aceitar, né? Que tem que dar o dinheiro do corretor, da imobiliária. Vai fazer o quê? Nessa brincadeira, você sempre acaba perdendo uns 15, 20 mil. A imobiliária, né? Tanto a imobiliária, quanto o corretor, aquela coisa toda, né? Mas aí você chora também, né? Horrores. E o pau quebra. Mas aí você fica bem mais tranquilo, né? Se você tá fazendo trinco imobiliária, já fica tudo, assim, mais formalizado, né? Mais perfeito. Não tem aqueles B.O., assim, aquele medo, sabe? E fica aí a dica pra vocês, né, gente? Nome de Jesus, né? Deus dá a oportunidade, nós um dia, nós cada um, ter nossos cantinhos pra morar. Eu vivo de aluguel, mas é o que Deus é, deu a oportunidade a gente ainda. E tá tudo bem, perfeito, né, gente? Nome de Jesus. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Curta, compartilha, dê um gostei, se inscreva se não for inscrito. Gente, meu, vou parar aqui um pouquinho pra falar. Não tem como, toda vez que eu toco um pouco nesse assunto, sempre vem muitas pessoas falando, né, eu não acredito que você pague dois mil reais de aluguel. Eu tenho certeza que ia ter esses comentários. E você não comprou ainda, você não financiou o saindo, você ainda não deu entrada no seu imóvel. Gente, cada caso é um caso, né? Eu tenho que falar rapidinho aqui, porque sempre, sempre as pessoas falam já... Gente, se vocês falam, as dez pessoas já vieram até no Instagram falar isso. As pessoas ficam revoltadas, né? Gente, mas é porque cada caso é um caso, é uma situação. Onde eu moro atualmente é um lugar muito bom. Muito bom. Pra eu comprar isso daqui, eu precisaria, tipo, de 500 mil reais. Eu não consigo ter 500 mil reais, eu não consigo dar entrada no imóvel de 500 mil reais. Mas eu consigo pagar o aluguel disso. E eu não moro aqui simplesmente porque, ah, eu quero ficar chique no lugar chique. Não, é porque eu atendo o cliente aqui. Eu preciso desse lugar, né? Eu preciso estar aqui. Eu preciso de um local grande pra eu ter os meus produtos guardados. Eu tenho minhas mercadorias aqui. É um apartamento grandinho. Então, tem toda a explicação, né? Cada caso é um caso, né? Enfim. Mas, em nome de Jesus, um dia, né? Eu vou ter a oportunidade de estar comprando o meu. E aí, sim, eu vou comprar o meu, bacana, do jeito que eu quero, né? Mas, pra isso, a gente tem que batalhar muito na vida, né? E eu pretendo, inclusive, a gente comprar até a vista, sabe? Tipo, juntar muito tempo. Porque a amiga é tanto dinheiro que vai embora nessas taxas, nesses treinos. Enfim, são coisas a serem muito analisadas, né? Que não é brincadeira. E, enquanto isso, eu pago um aluguel caro, sim. Mas de uma coisa que me tem um porquê, né? Não é só um luxo, né? Definitivamente não é só um luxo. É onde eu moro, é onde eu vivo, é onde eu atendo cliente. E eu preciso de boa localização, literalmente. Tá bom, gente? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E, pra quem não sabe, eu venho por um caso. O link da minha loja está na descrição do vídeo. Eu venho por um dos humanos e sintéticos. É assim que eu sobrevivi financeiramente falando. E é sobre isso. As minhas redes sociais também estão aí na descrição, caso alguém queira me seguir. E é isso. Tchau, tchau. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.